Então, boa noite, estamos aqui no canal da Legião Anchieta e hoje a gente está aqui com o professor Carlos Nogueira, um dos principais filósofos e divulgadores do tomismo aqui no Brasil, já foi tradutor de diversos livros importantes, com destaque para o De Regno e do Compendio de Teologia, ambos de Santo Tomás. Ele é professor idealizador da Escola Tomista, que está agora chegando no seu fim, um curso de cinco anos, querendo passar por toda a extensão da filosofia tomista. Está começando agora o seu curso de História da Filosofia, os dois eu recomendo fortemente. Tem vários outros cursos no site do Professor Nogueira, que a gente vai divulgar o link aqui na descrição, inclusive. E hoje a gente trouxe o professor aqui para comentar sobre os aspectos práticos da luta pela realeza de Cristo. Então, professor, você gostaria de fazer uma pequena apresentação? Quer complementar alguma coisa antes da gente entrar no tema? Não, só uma precisão. A Escola Tomista não é que ela vai acabar, vai acabar as gravações da aula. Eu, daqui a algumas semanas, vai ao ar a última gravação. Terão sido 266 aulas gravadas, mas o curso continua no ar e eu continuo a responder as dúvidas dos alunos. Só isso. O resto está perfeito e muito obrigado pela divulgação. Perfeitamente. Então, professor, para a gente começar, você gostaria de passar uma breve recapitulação do que é a doutrina da realeza de Cristo? Procurar que ela é tão desconhecida hoje em dia? Bom, a doutrina da realeza de Cristo se resume em que as nações, as sociedades, os estados devem fazer parte da igreja. Isto é o resumo da doutrina da realeza social de Cristo. Muita gente diz que a realeza social de Cristo são os estados apoiarem a igreja. Não, não é apoiar. É fazer parte dela. Veja que estado pode se tomar em dois sentidos. Primeiro, é a sociedade como um todo, a sociedade organizada, segundo determinada constituição. E o segundo sentido é o conjunto da autoridade social. Conjunto da autoridade e seus órgãos. Autoridade máxima e seus órgãos. Em todos os sentidos, as nações, as sociedades, os estados devem fazer parte da igreja. Por quê? Porque tanto a sociedade como a igreja tem por fim último a mesma coisa. Que fim último é esse? A salvação dos homens. Claro que o estado tem um fim próximo que é próprio dele. Não é só o bem-estar da população, não é só a defesa da pátria, não é só a garantia da paz social, não é só o desenvolvimento das ciências, não é só isso. É mais que isso. É formar cidadãos virtuosos. Para que, sendo virtuosos, possam, pelas mãos da igreja, alcançar seu fim último, que é a salvação dos homens. Está certo? A salvação dos homens, para a vida eterna, é o fim último da igreja e do estado. Com a diferença de que, no caso da igreja, é seu fim último imediato, enquanto na sociedade, a sociedade tem um fim intermediário, que é formar cidadãos virtuosos. Como disse Santo Tomás, não devemos ser virtuosos por sermos virtuosos. Devemos ser virtuosos para, um dia, alcançar o desfrute, o gozo, o usufruto de Deus na vida eterna. E veja-se, por esse brevíssimo resumo, que nenhum estado, hoje em dia, praticamente, cumpre, cumpre o seu papel principal com respeito ao fim último do ano, a saber, formar cidadãos virtuosos. Diga-se-me, um estado, hoje, que o faz perfeitamente. Não há. Não há. Estamos na época da apostasia das nações. Eu vou, proximamente, lançar um livro sobre isto mesmo, que eu estou dizendo. Eu ainda não posso antecipar exatamente, mas será dentro de uns dois meses, começará a pré-venda dele. Antes mesmo da publicação do meu livro mais ambicioso, que é o comentário ao Apocalipse. Porque as duas coisas são conectas, são conectadas. Bom, não sei se fui claro no meu resumo. Não, senhoras e senhores. É, só acrescentar que, em alguns momentos da história, a realeza social de Cristo se deu. Ou seja, no Império Romano, depois de Constantino, mas foi breve. Logo, o Império Romano do Ocidente cai pelas mãos dos bárbaros. E o Império Romano do Oriente, a partir de Constantinopla, começa, pouco a pouco, a mudar de caráter. Porque, se a realeza de Cristo implica a ordenação essencial das nações e dos Estados, a Igreja, no Império Romano do Oriente, começou a dar-se o inverso. A Igreja passou a ordenar-se ao Estado. É isto que constitui hoje a Igreja Ortodoxa. Está certo? É o famoso César e Papismo. Ou seja, o Papa não é Pedro, mas César. Está certo? Então, e o momento mais importante de cristandade foi a chamada Idade Média. E, em particular, os séculos XII e XIII. Está certo? Afora, o momento álgido, o momento de grande brilhantismo do Império Carolíngico, sobre Carlos Magno. E depois, a partir do século XIV, começa a terminar a Idade Média, começa a terminar a realeza de Cristo, começa, não termina a realeza de Cristo, termina a ordenação essencial dos reinos à Igreja, pela rebelião dos reis e da burguesia nascente, que já não aguentavam mais a direção espiritual da Igreja. E vai haver outra cristandade, que se costuma chamar cristandade menor, a partir dos reis católicos espanhóis, Fernando e Isabel. A partir de Fernando e Isabel, nós temos Fernando e Isabel, temos Carlos V e temos Felipe II, com reflexos também no lado lusitano da Ibéria, da Península Ibérica. Após a morte de Felipe II, é difícil falar em cristandade propriamente dita. Não se confunda cristandade com o que havia, por exemplo, na monarquia francesa, antes da Revolução Francesa. Aquilo já não era a realeza social de Cristo. Ali imperava certo espírito galicano, ou seja, o Estado, o rei, a monarquia absolutista, é que mandava na Igreja e não o universo. Então, resumo outra vez. Pela autoridade de Cristo, que é rei e sacerdote universal, como ele mesmo disse a seus discípulos antes de ascender aos céus, todo poder me foi dado no céu e na terra. Veja que quem fala aí é Cristo homem, não Cristo Deus. Porque Deus já tinha todo o poder, desde toda a eternidade, tinha todo o poder no céu e na terra. Cristo homem recebeu, por sua paixão e morte, ele recebeu pela satisfação que fez para com Deus, com respeito ao pecado, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. E disse a seus discípulos, e depois, e batizai a todas as nações, não a todas as pessoas, todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes o que vos tenho ensinado, o que vos tenho mandado. Então veja que nestas palavras de Cristo, Cristo enquanto homem, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Logo ele é aí. Na terra também, só no céu. E depois, e batizai todas as nações. Ora, assim como cada um de nós, ao batizar, entramos para a igreja, passamos pelo batismo a ser membro da igreja, assim também, cada nação, ao ser batizado, passa a ser membro da igreja. E ensinai-lhe, a todas as nações batizadas, a minha doutrina, aquilo que vos tenho ensinado. Então está cifrado, nestas palavras de Cristo, toda a doutrina da realeza de Cristo. O problema é que desde o século XIV, e especialmente a partir de Dante, em seu livro De Monarquia, Dante, o autor da Divina Comédia, veio-se esquecendo ou deformando grandemente essa doutrina. O último Papa a falar dessa doutrina, já terminada a Idade Média, já no outono da Idade Média, foi no século XIV, século XV, Papa João XXII. Século XIV, que foi quem canonizou Santo Tomás. Depois, dentro do próprio papado, isso só será retomado por Leão XIII. Está certo? por influência de um grande cardeal, chamado Cardeal Pi de Poitiers, que é o influenciador também do pontificado de São Pio XI. O lema do pontificado de São Pio XI, o instaurar tudo em Cristo, é, em verdade, como reconhecia o próprio Papa, do Cardeal Pi. E depois, o documento supremo da Igreja, quanto à realeza de Cristo, que é a encíclica Quas-Primas de Pio XI. Mas, no âmbito da teologia católica, desde o século XIV, veio-se esquecendo ou deformando a doutrina. São poucos aqueles teólogos em que podemos confiar plenamente quanto a esta doutrina. Um Santo Agostinho, Santo Tomás, certamente, o Cardeal Caetano, que foi quem, no Conselho de Trento, pôs a Suma Teológica, um altar junto à Bíblia. Depois, o já referido, o Cardeal Pílico Atier, o nosso contemporâneo, Padre Álvaro Calderon, e poucos mais. Então, estamos em terreno minadíssimo por deformações de cerca de seis séculos da doutrina, não só evangélica, já disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e depois, e batizai todas as nações, e ensinai-lhes tudo o que vos tenho ensinado. Evangelico, ou seja, bíblico, magisterial, com, sobretudo, Inocêncio III, Bonifácio VIII, Leão XIII, São Pio X e Pio XI, está certo? Essa doutrina de fé, porque evangélica, magisterial, foi se perdendo, e hoje, é quase um corpo estranho entre os católicos. Ninguém sabe exatamente o que é a realeza de Cristo. E, a maioria dos que repetem, Viva Cristo Rei, não sabe nem por que o fazem. Está certo? não sei se satisfice o seu pedido. Perfeitamente, perfeitamente. Agora, o senhor comentou também da questão do magistério atual ter largado um pouco o enfoque na questão da doutrina da realeza de Cristo. Isso aconteceu em grande parte já antes do Vaticano II, mas eclódico com o Vaticano II, e aí a gente tem a tese que, se eu não me engano, é do Padre Calderão, de que o Conselho Vaticano II se explica mais propriamente como o destronamento de Cristo na própria hierarquia eclesiástica. Você poderia explicar um pouquinho o que você quer dizer com isso? Atenção, o magistério, antes do Conselho Vaticano II, não tinha negado nem esquecido a doutrina da realeza de Cristo até Pio XI. Houve um intervalo longo entre João XXII, cinco séculos, quatro séculos e meio, e Leão XIII, em que a igreja estava coada demais, está certo? E tentava sobreviver no meio da arrogância dos reis e da burguesia. Mas, Leão XIII retoma, mas nunca o magistério negou a doutrina, simplesmente não tocou nela por alguns séculos. Mas, a partir de Leão XIII volta a tocar. O que acontece no Vaticano II é que não só se esqueceu a doutrina da realeza de Cristo, como se negou nele a doutrina da realeza de Cristo. Está certo? Se negou com a partir de um fundamento, ou seja, a doutrina de Jacques Maritain, que era um tomista traidor da doutrina de São Tomás, e seu chamado humanismo integral. Ou seja, a partir do Vaticano II, o magistério, os papas, mas não como papas, e sim como pessoas privadas, como doutores privados, e a maior parte dos católicos relegou a doutrina da realeza de Cristo ao museu de antiqualhas da Idade Média. Está certo? É uma coisa que valia para a Idade Média, já não vale hoje. Hoje, o que vale, como dizia Bento XVI, exerção-laicidade. Está certo? Ora, a doutrina de Cristo diz exatamente, a realeza de Cristo, a realeza social de Cristo diz exatamente o contrário. As sociedades têm de ser membros da Igreja. Está certo? Esta postura do magistério da Igreja, a partir do Vaticano II, não nega a infalibilidade papal. Por quê? Porque os papas, quando fazem esse absurdo, quando cometem esse absurdo, não fazem como pastores universais. Está certo? Por quê? A partir do Vaticano II, o magistério da Igreja assumiu uma postura liberal. Que postura liberal é essa? É a de considerar que ele mesmo, o magistério, não é o docente. Ele é parte de uma grande coisa chamada povo de Deus, que teria, segundo essa doutrina Vaticano II, teria infalibilidade, senso fídeo e por si mesmo. Ou seja, não precisa dos dogmas do magistério. Os próprios fiéis, em conjunto, têm um infalível senso da fé que os orienta contra o erro. Claro que isso é um absurdo, está certo? Isso já tinha sido condenado pelo próprio magistério da Igreja. E é dito pelo Vaticano II e pelos papas que o seguem, é dito sem as notas que caracterizam o magistério autêntico da Igreja. Ou seja, sem as notas que fazem do Papa pastor universal em ato, de verdade. Então, hoje, o papado serve antes como uma espécie de moderador de debate entre os diversos teólogos, entre os diversos cristãos e não exerce sua função docente. Por isso mesmo é que isso não contraria a infalibilidade papal, mas o fato é que o destronamento de Cristo, quem disse isso não foi o Padre Calderon, foi o Monsenhor, foi Dom Marcelo Efebio, o destronamento de Cristo, que já vinha dando-se entre os teólogos, deu-se agora a partir da própria cúpula da Igreja. E este é o drama que vivemos hoje. Então, antes de falar até da prática atual do católico, há que considerar duas coisas. Primeiro, que nós já estamos marchando para o anticristo. O que quero dizer com isso? Que o fim do mundo é daqui a dois anos, três anos, cinco anos, não podemos saber. Pode durar cinco mil anos, dois mil anos, cem anos, cinquenta anos, quinhentos anos, não podemos saber. e quem quer que o tente dizer, tente descobrir, está infringindo uma norma estabelecida pelo quarto concílio de Latrão, que é a seguinte, nenhum pregador pode dar nem aproximadamente a época do anticristo e do fim do mundo. Bom, então não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo é que Cristo deu dois sinais para a proximidade do fim. E veja que quando se fala em proximidade do fim, se fala do ângulo divino, para quem o tempo é um segundo. Está certo? Então essa proximidade pode ser de séculos, de milênios. Mas proximidade em que sentido? Em que já não tem volta, aparentemente. Está certo? se houver volta, será breve e depois do anticristo. Mas, isto quer dizer, então, que já estamos na época profetizada por Cristo da apostasia geral das nações. Isso se dá a partir do século XIV. Já se dava na Idade Média em parte, por exemplo, com o sacro Império Romano Germânio, que rompe com a igreja, em plena Idade Média. Mas depois a coisa se generaliza. Está certo? E a ofensiva, como dizia o cardeal Pide, a ofensiva dos reis, dos monarcas absolutos, crescentemente absolutos, e da burguesia, faz com que termine ali a Idade Média, propriamente falando, a cristandade, propriamente falando, termina ali e comece a era da apostasia das nações, que vai por etapas. Primeiro, é a desobediência de papas e de burgueses à igreja. depois o humanismo, depois o renascimento, depois Lutero, depois Revolução Francesa, e depois Revolução Comunista, e o que eu hoje chamo Revolução Marcosiana ou Sado Libertino. Está certo? que, insisto, insisto, o que nós vivemos hoje é a atual Revolução não é comunista. O comunismo divide a sociedade em classes econômicas. Proletariado, pequena burguesia, burguesia, etc. Esta Revolução divide a, ou seja, é horizontal por classe econômica. A atual Revolução divide a sociedade em classes, entre aspas, verticais. Homossexuais contra não homossexuais. Mulheres contra homens. Negros contra brancos. Presidiários contra não presidiários. Ou seja, independentemente de se o homossexual é burguês ou proletário. Independentemente de se o negro é burguês ou proletário. Independentemente de se a mulher é burguês ou proletário. Então, é outra Revolução, outra doutrina, outra ideologia. Então, são etapas da marcha para o fim. E, por isso mesmo, é que homens da estatura de São Pio X e de Santo Antônio Maria Claret diziam que parece que esta é a última etapa da história e da Igreja. Está certo? Eles não viram o Conselho Vaticano II, que é o cumprimento, a meu ver, da segunda, do segundo sinal. São três os sinais dados por Cristo para a proximidade do Filho. Um, é que o Evangelho se tem espalhado por todo mundo. Isso já se fez como prova cabalmente o cardeal Luís Bion em seu livro sobre o anticristo. Dois, a apostasia geral das nações. Já houve e há cada dia mais. Aliás, hoje já é total a apostasia das nações. E três, a abominação da desolação instalada no lugar santo. O que pode ser isso se não a heresia que se instaura dentro da hierarquia da Igreja com o Vaticano II? Então, aparentemente, já se deram os três sinais dados por Cristo para a marcha para o fim. Pois bem. Então, a questão reside em que fazer numa época em que, aparentemente, já não haverá recristianização do mundo. Está vendo? Exatamente esse é o dilema do católico que conhece a doutrina da Hélia de Cristo e que quer defendê-la, implementá-la. É como agir num mundo apóstata que, muito provavelmente, não voltará a cristianizar-se. Vejam o cuidado que eu estou tendo com as palavras. Muito provavelmente, provavelmente, está certo? eu não sou profeta, mas, pelo que se pode entender das lições evangélicas, bíblicas, de fato, parece que não haverá recristianização do mundo. E, nisso, eu não faço senão seguir, por exemplo, o Santo Antônio e Maria Clarita, um grande santo, e contra certas tendências milenaristas que há na igreja. Sobre o milenarismo, eu gravei um vídeo para o canal Tradital Talk. Então, quem quiser saber um pouco do milenarismo, o que é milenarismo, veja lá para a gente não perder tempo aqui. Está certo? Perfeitamente. Então, só antes da gente entrar nos aspectos mais práticos, gostaria de fazer uma pergunta. A gente vê muitos católicos e muitos movimentos que usam como argumento para a expectativa de uma recristianização do mundo a frase de Nossa Senhora de Fátima, aquela por fim do Imaculado Coração triunfará. O senhor gostaria de fazer algum comentário em relação a essa opinião? Ou seja, podem-se usar palavras sagradas do modo que se quiser. O problema é usá-las corretamente. Cristo, como se lê em São Paulo, venceu o mundo e a morte. e, no entanto, já venceu o mundo e a morte. Assim como o sagrado, o Imaculado Coração de Maria, enfim, triunfará. Exatamente como Cristo vai triunfar ao fim dos tempos. Está certo? Pondo seus inimigos sob escabelo para seus testes. Essa é a profecia bíblica. É a mesmíssima coisa. promessa. Enfim, meu coração triunfará no fim dos tempos. Exatamente. Não há nenhuma promessa, nenhuma promessa bíblica, absolutamente nenhuma promessa bíblica, de que o mundo terá um momento de paz. Ou seja, que a igreja terá um momento de paz no mundo. Eu gostaria de ler, se você me permite, uma frase de São Pio X. Eu vou procurar aqui rapidinho, rapidinho, e vou ler uma frase de São Pio X. Eu quero lê-la para não errar. Está certo? Milenarismos. É um instantinho só. Praça nenhuma. diz São Pio X na encíclica Comunium Rerum, de 21 de abril de 1909. Estão, pois, muito equivocados os que acreditam possível e esperam para a igreja um estado permanente de plena tranquilidade, de prosperidade universal e um reconhecimento prático e unânime de seu poder sem contradição alguma. Pronto. Com isso se responde a esse abuso de interpretação que é o que se faz com relação à pátria. Está certo? Quem o diz não sou eu. É São Pio X. e isso num momento em que até amigos de São Pio X pareciam querer crer, queriam crer neste momento de paz da igreja e recristianização do mundo. Como, por exemplo, o famoso Monsenhor Abelacim e outros. Há que entender que quando se diz que a Idade Média foi a época da cristandade e a época de ouro da história, isto não quer dizer que o demônio tenha deixado de ser o príncipe deste mundo. O demônio é o príncipe deste mundo. Está certo? Quem conhece o mínimo de história sabe que toda a Idade Média foi época de grandíssima atribulação contra a igreja. Está certo? Assim como nunca vai deixar de haver pecados, assim, tampouco nunca as nações deixaram de pecar contra a igreja, embora fossem membros dela. Está certo? Na Idade Média, as sociedades, as nações eram membros da igreja, mas não deixavam de pecar contra ela. Mais que isso, como o Império Romano caiu pela mão dos bárbaros, a Idade Média foi feita com os mesmos bárbaros convertidos. Ora, os bárbaros traziam de sua barbárie péssimos costumes. Daí que a igreja se viu infectada de tal modo quanto a maus costumes que no século 1011 chamado século de ferro chegou a haver lobby gay dentro da igreja. Está certo? Esse estado calamitoso, moral calamitoso, foi combatido e vencido sobretudo por um homem chamado São Pedro Damião E depois, junto com grandes papas, papas reformistas, que queriam a reforma da igreja, e depois com as ordens mendicantes dos franciscanos e os dominicanos. Mas apenas isso acontece, começam os reis e começa a burguesia a rebelar-se contra a igreja. E mais, a própria ordem dos franciscanos vai ser foco de heresia. Não que ela mesma seja herética, mas vão sair daí os chamados franciscanos espirituais, que são heréticos. Ou seja, a igreja nunca teve paz, mesmo na Idade Média. Mesmo na Idade Média, de algum modo, o demônio foi o príncipe deste mundo. Então, os que sonham com a recristianização do mundo, fundado na palavra de Fátima, a estes eu tenho que dizer o seguinte, a esperança não nos é dada para crer numa terra florescente, numa terra cristã, numa terra de perfeitos. A esperança não nos é dada quanto ao céu. Não nesta vida, não nesta terra. Em outra vida e em outro céu de outra terra. Essa é a nossa esperança. Por isso, os apóstolos diziam, vinde, Senhor Jesus, vinde logo, volte logo. É isso que eles querem, volte logo. E é assim que termina a maior profecia bíblica, que é o Apocalipse de São João. É assim que termina. Vinde, Senhor Jesus, vinde logo. Acabe com isso. Os apóstolos não esperavam na terra cristã. A Idade Média ocorreu apesar dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos não esperavam a Idade Média. Bom, eles queriam, eles queriam o martírio. Está vendo? Tanto que São Paulo convoca a todos a que sejam bispos. Para quê? Responde Santo Tomásio. Para o martírio. Porque ser bispo, então, era sinônimo de ser mártir. Por isso, grande parte dos primeiros papas foi mártir. Bom, então, a nossa esperança não está na terra. Essa mania de querer ver, de querer esperar uma época de ouro para a igreja na terra, esconde, na verdade, um apego a esta terra que não nos é dado ter. Nós não podemos ter apego a esta terra. Ao contrário, faz parte da vida do católico um constante desapego desta terra e uma constante ânsia pela outra vida. Por isso dizia Santa Teresa D'Ávila, em um dos seus poemas, Morro porque não morro. Está certo? Ela queria, ou seja, ela se mortificava porque não morria e não podia alcançar o fim último do homem, que é na outra vida e não nesta vida. Então, sobre belas palavras de Meu Imaculado Coração Triunfará e tal, oculta-se isso que eu chamo milenarismo. Está certo? Chamo milenarismo eclesiástico e que é daninho, porque faz os fiéis, faz os católicos não desapegar-se da terra e ficar esperando algo que não está prometido. Isto é o que abala, ao cabo, a fé de muitos. Está certo? Mas cadê a re-cristionalização que nunca se dá? Cadê a... Onde está? Onde vai? E o Imaculado Coração, quando triunfará, ele triunfará, assim como Cristo triunfará em sua segunda bíblia. O triunfo de Maria é um triunfo participado. Ou seja, ela não é rainha, ela não é medianeira de todas as graças, ela não é corredentora, senão por participação. Ora, participação de quê? Da realeza de Cristo. Ora, se Cristo mesmo diz que sua vitória completa se dará ao fim dos tempos, é claro que aquela que participa dessa vitória, também a sua vitória, também só se dará ao fim dos tempos. É esta a explicação mais plausível das palavras de Fátima. Embora todos devêssemos esperar que um dia algum papo se manifestasse sobre essas palavras. Está certo? Na verdade, na verdade, não era para levarmos em consideração essas palavras de Fátima. Por quê? Porque não foram interpretadas por aquele que pode interpretá-las que é um papo. Está certo? Então, o que se tem é a interpretação do Evangelho. Cristo já venceu o mundo. O que quer dizer isso? Que Cristo tem o controle, tem as rédeas da história e, sob aparentes derrotas, sairá vitorioso ao fim dos tempos, quando vier numa nuvem branca em toda a sua majestade. Perfeito, perfeito. Então, nesse contexto, justamente, de uma aparente impossibilidade de recristianização do mundo, como é que o senhor diria que o católico deve se portar? Principalmente considerando uma própria hierarquia que parece renegar essa subordinação essencial da sociedade civil ao poder eclesiástico. Veja, hoje, o católico fiel tem de lutar contra duas coisas. Contra o mundo e contra a sua própria hierarquia. Claro que essa luta é antes uma resistência que uma luta ofensiva. Você resiste. E eu lhe pergunto, como fazemos os católicos se somos, por exemplo, médicos e o governo nos manda fazer abortos? Como devemos proceder? Resistindo, não? E dizendo, não fazemos. Não fazemos. Isso não possamos. Não podemos. E não é assim que devemos agir ante a iniquidade dos Estados? Da mesma maneira, hoje o mundo quer que todos pequenos. Está certo? Instituiu-se o divórcio para que todos se divorciassem. Instituiu-se o controle da natalidade para que todos controlassem a natalidade. Aprova-se o aborto, e não se tenha dúvida, no Brasil acabará aprovado. Aprova-se o aborto em todo o mundo para que as mulheres abortem. Não é isso? Aprova-se o fim do ensino religioso para que todos tenhamos um ensino revolucionário. Não é assim? E, no entanto, o que deve fazer o católico resistir a tudo isso? Não é? Nós não podemos fazer nada, como dizia São Tomás de Aquino, nada, absolutamente nada, que contraria a fé. Nós não podemos praticar aborto. Nós não podemos pecar. Nós não podemos pecar mortalmente. Nós não podemos fazer nada que contraria a fé e os costumes. Segundo a fé. Pois bem, a doutrina da realeza social de Cristo, como dizia o Papa Inocencio III, é defenso. Ele ainda não usava a expressão realeza social de Cristo, que só vai ser usada a partir do cardeal Pi de Poitier, de Leão XIII, de Pio X, Pio XI. Mas a doutrina é a mesma. O nome é que é novo. Está certo? Então, esta doutrina, a de que os Estados, as nações, devem ser membros da igreja, é de fé. É de fé. Pois bem. Se é de fé, ela deve ser proclamada na nossa profissão de fé conjunta. Está certo? Se é assim, e se nada no horizonte nos indica que vai haver a regristianização do mundo, como devemos agir? Primeiro, repetindo sem cessar a própria doutrina. Assim como repetimos sem cessar que não devemos pecar. Está certo? Sem cessar. Claro que não precisa repetir em todas as vezes. Mas você é um homem público, como eu sou, eu tenho de repetir. Está certo? Todo católico está obrigado a repeti-la sempre que for necessário. Dois. É preciso conhecê-la. Como dizia São Pio X, a maioria vai para o inferno por não conhecer a doutrina. Está certo? Então, é preciso conhecê-la. Para conhecê-la, é preciso estudá-la. E, aliás, por isso é que vou lançar este livro que disse que daqui a dois meses vai ser lançado. Ele vai ter um formato mais fácil para as pessoas em geral. Está certo? Não deixará de ter sua complexidade, mas terá um formato mais fácil para que mais pessoas consigam aprender a doutrina da Igreja de Cristo. Depois, deve formar grupos de estudos, por exemplo. O ideal era que houvesse algo mais amplo. E eu, quando ainda fazia parte da Liga Cristo Rei e atuava junto com o Centro Dom Bosco, eu propus um programa para o Brasil cristão. Qual era o meu objetivo? Eu acreditava que o Brasil se tornaria cristão? Não. O que eu queria é que aqui os católicos o mais possível, o maior número possível de católicos, tivessem consciência de que o que nós queremos por governo, por Estado católico, nada tem que ver com nada que está aí. Nem direita, nem esquerda. Então, era para formar uma espécie de corrente católica consciente, absolutamente consciente, do que é a realeza de Cristo. Eu publiquei este programa num livro meu chamado Estudos Tomistas Opúsculos II. Opúsculos II não quer dizer que dependa de Opúsculos I, mas só que é o segundo livro de reunião de Opúsculos. Está lá, chama-se Uma Proposta Lançada em Solo Estéreo. Eu não quero entrar aqui nas razões porque não foi acolhida essa proposta, mas o fato é que não foi. Então, com o meu afastamento do Centro Dom Bosco, da Liga Cristo Rei, eu já não vejo como ter uma maior expansão da doutrina da realidade de Cristo. Mas, todos estamos obrigados a estudá-la e a repeti-la. E eu gostaria de ler, mais uma vez, eu gosto de ler muito um trecho importantíssimo de um discurso feito pelo cardeal Piri Poitier no século XIX. Então, se você me permite, eu terminaria mais ou menos esta live lendo este trecho e comentando. Está certo? Você me permite? Com certeza, professor. Fica à vontade. Então, está. Um instantinho só. Eu já devia ter separado, mas... Mas, rapidamente. Eu chego lá, rapidamente. Como é grande, eu prefiro ler para não ter erros. E ser absolutamente fiel ao que diz o cardeal Piri Poitier com relação a este problema que nos está ocupando aqui. Então, veja só. Já vou lá. Um segundinho. Sem praça. Pronto. Cheguei lá. Disse ele, no discurso pronunciado em 8 de novembro de 1859, aliás, cardeal Piri de Poitier, se escreve Piri de Poitiers. Piri de Poitiers. Então, um discurso de 8 de novembro de 1858, na Igreja Catedral de Nantes, por ocasião da recepção das relíquias de Santo Emilião. Pois bem, diz ele, lutemos com esperança contra a esperança mesmo. Pois quero falar a esses cristãos pusilantes, a esses cristãos que se fazem escravos da popularidade, adoradores do sucesso e que são desconcertados pelo menor progresso do mal. A afetáveis como eles são, praza a Deus que as angústias da aprovação derradeira sejam mitigadas, ou seja, a aprovação do fim dos tempos. Esta aprovação está próxima ou está distante? Ninguém sabe. Mas o certo é que, à medida que o mundo se aproxime de seu termo, de seu fim, os maus e os sedutores terão cada vez mais vantagem. Já quase não se encontrará fé sobre a face da Terra, ou seja, ela terá desaparecido quase completamente de todas as instituições terrestres. E não é o que vivemos hoje? Pois bem, continua aí. Os próprios crentes, os próprios católicos, mal ousarão fazer uma profissão pública e social de suas crenças. A cisão, a separação, o divórcio das sociedades com Deus, o que é dado por São Paulo como sinal precursor do fim dos tempos, ir-se-á consumando dia após dia. A igreja, sociedade sem dúvida, sempre visível, será cada vez mais reduzida a proporções simplesmente individuais e domésticas. Ela, a igreja, que dizia em seus começos, o lugar me é estreito, abre-me um espaço em que eu possa habitar. Ela, a igreja, se verá disputar o terreno palmo a palmo, ela será cercada, encerrada por todos os lados. Tanto quanto os séculos a tinham feito grande, tanto se aplicarão muitos agora a restringi-la. Enfim, haverá para a igreja da terra uma como verdadeira derrota e será dado à besta mover guerra contra os santos e vencê-los. A besta são os representantes, há duas bestas no Apocalipse, a besta da terra e a besta do ar. Ele aqui se refere à besta da terra, que significa os poderes da terra, os estados. Será dada a besta, ou seja, aos estados, mover guerra contra os santos e vencê-los. A insolência do mal atingirá o ápice. Agora é o que nos interessa aqui. Ora, nesse extremo das coisas, nesse estado desesperado, neste globo entregue ao triunfo do mal e que logo será invadido, no fim dos tempos, pelas chamas, o que deverão fazer todos os verdadeiros cristãos, todos os bons, todos os santos, todos os homens de fé e de coragem. Assim, aperrando-se a uma impossibilidade mais palpável que nunca, ou seja, a realeza social de Cristo. Os santos, os bons, os homens de fé e de coragem, dirão com energia redobrada, e tanto pelo ardor de suas preces, como pela atividade de suas obras e pela intrepidez de suas lutas. Ó Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eles, os santos, os heróis, os homens de fé e de coragem, murmurarão ainda estas palavras, ou seja, que agora traduzem palavras minhas, né? Que ou as sociedades se porão sob a realeza social de Cristo, ou serão pastos de demônios e cadáveres de sociedade. Então, nós murmuraremos sempre estas palavras e a terra tremerá sob nossos pés. E assim como outrora, em seguida a um espantoso desastre, está falando da história de Roma, tá? E da derrota da República Romana. Em seguida a um espantoso desastre, se viu todo o Senado de Roma e todas as ordens do Estado Romano ir ao encontro do cônsul vencido, o que lutara pela República, e felicitá-lo por não se ter desesperado da República, mas veja, ele foi vencido, assim também o Senado dos Céus, todos os coros dos anjos, todas as ordens dos bem-aventurados, virão ter, no fim dos tempos, com os generosos atletas que tiverem sustentado o combate até o fim, esperando contra a esperança mesma. Então, este ideal impossível que todos os eleitos de todos os séculos tinham obstinadamente perseguido se tornará, enfim, realidade. Ou seja, no fim dos tempos. Neste segundo e derradeiro advento, o Filho entregará o reino deste mundo a Deus, seu Pai, e o poder do mal terá sido evacuado para sempre para o fundo dos abismos. Todo aquele que não tiver querido assimilar-se, incorporar-se a Deus por Jesus Cristo, pela fé, pelo amor, pela observância da lei, será relegado à cloaca das imundícias eternas. E Deus viverá e reinará plenamente e eternamente, não apenas na unidade de sua natureza, ou seja, na trindade e na sociedade das três pessoas de Limas, mas na plenitude do corpo místico de seu Filho encarnado e na consumação dos santos. Ou seja, na igreja triunfante. A única igreja perfeitamente triunfante é a igreja que se dá na Jerusalém Celeste. É a igreja que se dá especialmente no fim dos tempos, após a ressurreição dos mortos e o julgamento final, o juízo final. Então, é isto. Nós devemos repetir, sem medo, sempre que necessário, segundo o estado de cada um. Está certo? Por exemplo, se eu sou um homem público, eu tenho de repeti-lo sempre. Mas se você não é um homem público, tem de repeti-lo sempre que houver necessidade para tal. Por exemplo, se você não repetindo, faz com que alguém perca ou não adira a fé. Está certo? Sempre repetindo, estudando a realeza de Cristo, não se deixando engabelar por nenhum direitismo que possa haver, por nenhum conservadorismo, por nada, 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 vindo este de uma hierarquia que infelizmente aderiu à heresia, ou vindo este das necessidades do momento. Veja, eu não sou contra que se vote no mal menor. Está certo? Eu não sou contra. Absolutamente não sou. Se ele, de fato, é um mal menor. Mas está. Não sou contra. Então, não vou entrar em discussões eleitorais que são, eu já caí nesse erro outra hora, não cairei de novo nesse erro. Mas uma coisa é votar no mal menor. Assim como nós amputamos a mão, gangrenada, para que a gangrena não atinja o corpo inteiro. Mas isto não quer dizer apoiar nada. Nós só podemos apoiar uma autoridade. Cristo rei e aqueles que o sigam. Está certo? É a única autoridade a que podemos dar perfeito apoio. Podemos voltar em um mal menor? Podemos. Mas o mal continua a ser mal. Menor ou maior. E, então, é nosso dever estudar, aprender a doutrina da realeza de Cristo, formar grupos, procurar os bons livros. Eu citei aqui quais são os livros mais importantes. Santo Tomás. Eu, nesse mesmo livro, Estudos Tomistas do Púsculo II, eu tenho toda uma parte chamada política teológica, em que eu falo abundantemente, largamente, detidamente de tudo isso. Mas, repito, minha melhor obra, creio, com relação a isso, ainda está por sair daqui a uns dois meses. Mas, estudar. Estudar em autores seguros. Que autores seguros são esses? Santo Tomás. Cardial Pide Poitier. Ah, está em francês. Então, alguém traduz. Está certo? Padre Álvaro Calderon, que tem o livro chamado Reino de Dios. Ah, está em espanhol. Alguém traduza. Formem-se grupos, formem-se estudos, e repita-se sempre isto, a doutrina íntegra da realeza social de Cristo, sempre proclamando isto. Ou as nações se porão sob a realeza social de Cristo, ou serão pasto para demônios e cadáveres de sociedade. Hoje, o que nós temos no mundo são cadáveres de sociedade. Não são sociedades propriamente ditas. Como eu disse, cabe ao Estado, antes de tudo, a formação virtuosa do cidadão. Diga-me que Estado faz isso no mundo hoje? Que Estado? Claro, uns são piores que outros, mas ser pior que o outro não quer dizer que seja bom. Ser menos mal que o outro não quer dizer que seja bom. O que existe é... A igreja que representa aquilo que eu estou aí é a alma das sociedades, enquanto as sociedades são o corpo, assim como nós, nós temos corpo e alma. Ora, se esse corpo se afasta de sua alma, o que acontece conosco? Nos tornamos cadáveres, não? Pois, da mesma maneira, as sociedades se tornam cadáveres. E elas se tornaram progressivamente cadáveres a partir do século XIV. Do início do século XIV. Então, repetir, estudar, nunca, nunca negar nada do atinente a esta doutrina. Afirmá-la, afirmá-la. Eu faço uma analogia. Quantos eram os primeiros cristãos? Os doze apóstolos? E calcula-se que, por um bom tempo, foram quinhentos. Está certo? Logo, eles se foram expandindo pela... 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 Ásia Pró-Consular, que hoje é conhecida como Ásia Menor. Chegam a Roma, etc. Então, bom, e vão se expandindo, se expandindo, e eles nunca negaram nada da doutrina. Para você ver, quando os apologistas escreviam aos imperadores que martirizavam os cristãos, para defender o cristianismo, eles nunca proclamaram de liberdade religiosa para todas as religiões. Isso é um absurdo. Eles diziam de liberdade religiosa para a única religião verdadeira que é a nossa. Então, eles nem sabiam que o mundo ia se cristianizar com Teodósio depois de Constantino. Eles nem sabiam disso. E, no entanto, nunca deixaram de repetir a sua doutrina e, por negar-se a acender um simples incenso aos falsos deuses, às falsas religiões, eram martirizados. Está certo? Olha aí. Hoje, aparentemente, não há ainda martírio à vista, pelo menos no mundo ocidental. Embora haja na África, haja nas Arábias, etc., o martírio está presente. Mas, aqui, nós somos parias, parias sociais. Está certo? É uma forma de martírio. O católico fiel é um parias social. Pois bem, é como parias social que nós devemos estudar, formar grupos de tudo, formar sites, formar canais de YouTube, o que for, dependendo da doutrina da realeza social de Cristo. isto vai ter, por consequência, algo similar ao que aconteceu com o que os apóstolos fizeram, porque o martírio dos primeiros cristãos durante três, quatro séculos teve, por resultado, a cristianização do Império Romano. Certo? Então, nosso martírio social e nossa repetição dentro desse martírio da verdadeira doutrina da realeza social de Cristo vai ter, por consequência, dentro de séculos, a recristianização da sociedade? Acho difícil, mas como não sou profeta, não sei. O que eu sei é o que o que importa é fazer a completa profissão de fé. As consequências disso estão nas mãos de Deus. Deus é o senhor da história. Deus é o senhor da história. Se ele quer que repitamos a doutrina da realeza social de Cristo simplesmente em ordem a nossa própria salvação e a salvação de muitos sem que a terra se recristianize, muito bem. Se ele tem seus desígnios que um dia de algum modo a terra vai se recristianizar sem, no entanto, nunca cair naquele período de paz sonhado pelos milienaristas e que São Pio X critica, não sabemos. Nós fazemos nosso papel. Nós não somos senhores do tempo, nós não somos senhores da história. Nós somos, no entanto, responsáveis por contribuir com a graça. Se Deus nos deu a graça de ser cristãos, de ser católicos, então devemos contribuir com essa graça, devemos merecer esta graça fazendo a completa profissão de fé. E hoje, mais que nunca, quando a maioria dos católicos é levada para ideologias de esquerda ou de direita, há que repetir a íntegra doutrina política social católica, que é a doutrina da realeza de Cristo. Façamos isto e deixamos o resto nas mãos de Deus. Perfeito, muito bom. Então, o senhor gostaria de colocar mais alguma coisa ou acho que é isso? É isso, é isso. Vejam, desculpe-me, não quero ser modelo para ninguém, sou um simples leigo, mas o que eu faço na vida pública, na minha vida pública? Não faço se não repetir a doutrina, está certo? Eu não inventei nada, a doutrina não é minha, a doutrina é de Inocencio III, é de Bonifácio VIII, é de Leão XIII, é de Pio X, é de Pio XI, eu não faço se não repetir, é uma doutrina de fé, está certo? Só que, como tem certa capacidade para escrever livro e para ensinar, eu o faço, faça em cursos, faça em vídeos, faça em lives, faça em livros, mas cada um faça, cada um o faça na medida de suas possibilidades e segundo o seu próprio Estado, está certo? Segundo o seu próprio Estado. Assim como, estamos obrigados a negarmos a cumprir leis sobre aborto, a cumprir leis iníquas contra a natureza, nós estamos obrigados a isso, assim também, estamos obrigados a, independentemente de sermos ou não páreas sociais, repetir a inteira doutrina da realeza social de Cristo. Como esta doutrina foi grandemente esquecida, cabe aos católicos aprender a estudá-la, divulgá-la, formar grupos de estudo, formar sites, formar canais de YouTube, que falem disso. Pronto. Este é o nosso papel. Por isso disse o cardeal Pide Poitier, devemos esperar contra a esperança mesmo. Este nosso ideal impossível um dia se realizará. Quando? Exatamente, perfeitamente. Quando? quando Cristo voltar e se mostrar vitorioso sobre o mundo e sua realeza luzir, brilhar em toda a sua intensidade na Jerusalém Celeste final. Perfeito. Então, muitíssimo obrigado pela aula, foi muito boa mesmo. Então, para quem está ouvindo, só relembrando, o link para a plataforma de cursos do professor Nogueira vai estar na descrição, junto, inclusive com o link para o referido programa para um país cristão. Então, vejam lá. E de verdade, muitíssimo obrigado, professor. Nada, agradeço eu pela oportunidade e fico esperando o link para divulgar a live. Está bom? Perfeito. Fique com Deus, um grande abraço, um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e até uma próxima. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti